Um dos focos pedagógicos da Toledo Prudente é o de desenvolver a postura investigativa em seus estudantes. É por isso que nós vamos falar aqui sobre iniciação científica, que é a aprendizagem dos métodos e técnicas de pesquisa e o primeiro contato do estudante com a cultura científica. Por meio dela, o aluno se inicia no campo do conhecimento científico. Funciona como em uma escola de magos. Os alunos de iniciação científica têm um mestre, que é o seu orientador, e os acompanha em todas as atividades. O mestre é um pesquisador experiente e tem a missão de formar novos pesquisadores, que contribuirão para o desenvolvimento científico do futuro. Os alunos aprendem vendo seus professores e fazendo ensaios, experimentos, revisões bibliográficas, artigos científicos, pesquisa de campo, entre outras. Na prática, um aluno de iniciação científica se aprofunda sobre um tema, que é o seu objeto de estudo. Esse objeto surge da observação da realidade, além do conhecimento teórico do pesquisador. Dessa observação, o pesquisador formulará um problema, pergunta que terá de responder ao longo da pesquisa. Vamos pensar em um exemplo. Um aluno de arquitetura observa que no caminho de sua faculdade foi construído um conjunto de prédios. Imediatamente, ele relaciona o fenômeno com seus conhecimentos de mobilidade urbana e formula uma questão em sua mente. Qual o impacto desse novo empreendimento na mobilidade do bairro? Responder a esta pergunta será sua tarefa na iniciação científica. O mesmo poderia ocorrer com um aluno de direito ou de negócios. O primeiro perguntaria sobre a legalidade da posse e dos contratos, ou sobre a preservação de área de proteção ambiental. Já o segundo poderia se indagar. Qual será o impacto econômico do empreendimento no bairro? Tais perguntas poderiam ser investigadas na iniciação científica. Embora as atividades da iniciação científica estejam voltadas à pesquisa, é um engano pensar que ela sirva apenas para formar cientistas. Além de treinar pesquisadores, a iniciação científica forma profissionais com senso crítico e capacidade de compreensão complexa da realidade, além de desenvolver o seu senso metodológico. Nos grupos, os estudantes de iniciação científica são constantemente desafiados pelo novo, contribuindo assim para a formação de profissionais com capacidade de enfrentar cenários de acelerada mudança. Além disso, estudantes que passaram pelos grupos de iniciação científica têm os melhores desempenhos nos processos seletivos da pós-graduação e a iniciação científica serve como uma vitrine que os coloca sobre os holofotes da universidade e do mercado para contratações.